É isso aí pessoal, hoje o blog de dois está aqui no posto SPI+, em São Pedro Ivaí Onde que, a poucos minutos aí, vai ser sorteado o veículo zero da promoção aí Vamos acompanhar, levar a exclusividade pra vocês Em primeira mão, o ganhador desse Fiat Mobi 0km, daqui a pouquinho Também o pessoal da Vale FM está aqui, vai transmitir ao vivo aí Vale FM, e o Joe vai levar em primeira mão pra você, daqui a pouquinho Não fica por fora dessa Quem comprou, e ganhou o cupom aqui no posto SPI+, tem possibilidade de ganhar esse veículo Muita gente chegando aqui, vamos Muita gente chegando, vamos mostrar aqui Muita gente, todo mundo, querendo levar esse veículo embora hoje E o blog do Joe está, levando em primeira mão pra você Daqui a pouco vamos entrar ao vivo também aí O pessoal já está mexendo aqui Daqui a pouquinho pessoal Está ao vivo agora aí a Rádio Vale FM, né Com o Alessandro e o Roque E já vamos fazer o sorteio aqui Vamos ver quem vai ser o felizado, né, que vai levar esse Fiat Mobi 0km Vamos ver aqui Vamos ver aqui A promoção é que demorou um ano Vamos ver, foi sorteado ali Vamos ver, praticamente um ano de promoção E muitos cupons foram preencher Vamos ver Vamos ver, Alessandro Qualquer cidade do Brasil Não é de São João, não é de São Peixão Ai, como eu falei, pode ser pra qualquer cidade aí do Brasil É, como eu falei, hein As pessoas passaram de todo quanto é lugar aí pra abastecer, né É Então vamos lá É, Alessandro Certo Alessandro 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 da Silva Batista Alessandro da Silva Batista Tijucas no Sul Santa Catarina Ganhou, vai levar o Fiat Mobi 0km Promoção aí, por tanto, do alto posto SPI Parabéns a ele, parabéns a todos que participaram da promoção. É isso aí, acabou de sortear e saiu para Santa Catarina. Agora vai ser outro prêmio aí. Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então tem mais sorteio agora? E agora tem o... Muita gente aqui. Muita gente ventando muito aqui em São Pedro e Vahí, né, com esse clima frio. E ganhou R$ 50,00 em vale-compra. Também aqui, é o André. Mas é isso aí, pessoal. O ganhador é de Santa Catarina, né, o Felizardo aí. Carro novo, né, a partir de semana que vem. O pessoal da equipe do posto aqui já vai entrar em contato para estar comunicando que ele foi o Felizardo, né, dessa promoção do posto SPI+, em São Pedro e Vahí. Agora final aí de alguns sorteios de cupons aí. E o Brog do Joe vai encerrar essa transmissão aqui para vocês. E parabéns aí ao ganhador, né. Muita gente, né. Pessoal todo querendo andar de carro novo aqui em São Pedro e Vahí, mas foi para outro estado, né. É isso aí, pessoal. Fica as imagens aqui com o Lindner Fran, quem fala com vocês é o Joe. Você quer falar alguma coisa? Queria agradecer a todos que participaram do sorteio aqui do carro zero quilômetro no posto SPI. Dizer que nós somos a nova administração do posto e que estamos prontos para receber vocês. O posto vai passar por algumas reformas, por algumas coisas, mas a gente está muito feliz em participar desse sorteio. Tá bom? Muito obrigado, galera. Beleza, jovem!